Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez para um react aqui no canal, velho. E a pergunta que fica é, onde foi que eu hibernei por seis dias que eu não vi esse gameplay de dez minutos, praticamente, de Jedi Survivor, no qual a IGN publicou no quadro IGN First. E que, velho, eu não vi! Eu não vi onde eu estava. Não, tudo bem, eu estava, estou internado em Hogwarts Legacy e talvez seja por isso. Mas, cara, um negócio desse geralmente faz alarde, né? E eu não vi nada em lugar nenhum. Porém, hoje um maninho comentando lá no Twitter, comentando, ele comentou alguma coisa de gameplay do Jedi Survivor. Eu falei, gameplay, mano? No que eu fui pesquisar, pum, apareceu um monte de vídeo. Eu falei, caraca! Então, agora eu quero fazer o react com vocês, quero ver. Esse aqui é o vídeo da IGN, do quadro IGN First deles. Então, o link eu vou deixar na descrição também do material original para que vocês possam lá prestigiar. Eles vão comentar alguma coisa, presumo eu, porque eles sempre comentam, né? Mas vamos ver, cara. Vamos ver como é que está essa nova aventura do Calcasts, que chega ainda esse ano, mano. Eu estou bem animado para o jogo, se eu não me engano, ele sai em abril. E eu acho que a IGN vai estar fazendo alguma cobertura, alguma coisa do tipo. Então, bora lá ver. E aí E aí E aí Star Wars Jedi Survivor é februário's IGN 1st e, para começar a se apresentar, nós nos apresentamos ao mundo de Kobo um novo planeta que Cal Kestis crash-lens no primeiro no jogo depois de uma missão secretária ele está envolvido com a gente. Enjoy esse look de 9 minutos de gameplay sobre Kobo e veja o IGN todo o mês de februário para mais mais Star Wars Jedi Survivor Tá, esse planeta é o planeta novo do jogo, nossa, olha isso chamado Kobo e que bem cedo no game a nave do Cal vai cair aqui e a gente vai poder explorar esse lugar novo, esse planeta chamado Kobo Mano, olha isso Mano, olha isso Nós temos o nosso target, agora vamos chegar Ai meu Deus, será que o mapa é aquele mapa ruim ainda? Ah, o jeitinho estranho ainda do personagem se mover continua Ah lá, esquisitão assim, né? Beleza já é assim desde o primeiro, mas poderiam ter melhorado e aí e aí e aí e aí e aí ele soltou uma bomba aqueles droides do da ameaça fantasma episódio 1 e aí que legal e aí e aí e aí Mano, a ambientação tá da hora, hein? Olha isso aí, velho e olha que tem a compressão do YouTube, né? Então originalmente o bagulho deve estar muito mais sinistro mas já dá pra gente ter uma ideia que é que é que é que é inimigo novo? Olha mais droides, caras O sabre duplo que da hora inimigo novo mais um né que legal a finalização mandando uma no coração outro inimigo novo por que não desmembra também os humanoides né opa gostei não lembro dessa mecânica de se aproximar legal mano é Star Wars né lá mano tinha que desmembrar esses malucos ô Disney caramba olha lá só desmembro a robô legal olha mano no meio ai que da hora outra mecânica nova não lembro disso no primeiro game mas se tiver alguma coisa que eu não tiver lembrado vocês podem falar ó a caliutinha assim você que não viu lugar de repouso e meditação né mano o cenário tá muito bonito iluminação da hora mano olha isso aí véi eita bigorna chega logo abril esse aí é o traje padrão acho que ele tá usando inimigo novo de novo pô tá da hora hein meu olha esse lance de parar o tempo parry decapitou legal tem bastante movimentação nova sentiram aí o moveset novo cara só essa movimentação dele de caminhar que não desce mano ô traje novo jaqueta nova põe a jaqueta mano mostra o menu olha o choco não puta que dó o choco né essa animação dele de andar não sei porque cara não sei se vocês estão sentindo tá travado mano olha sei lá mano os caras são bons mano em captura né sei lá mas tá bonito olha lá só essa movimentação que me quebra queda de frame violento não é nossa véi você vira ali e eu falo que é queda de frame não é minha internet porque esse vídeo tá baixado da hora nossa a bomba manda a bomba de volta legal parry finalizou olha esse inimigo é um droide ninja adquiriu uma habilidade a bomba de volta a bomba de volta a bomba de volta eu entendo são coisas estranhas eu gostaria de saber o que está em também mas nós não temos esse tipo de tempo ou de recursos então não e por favor não me pergunte ah não não ai caramba tá legal cara assim tenho minhas caramba quase derrubei o microfone tenho as minhas considerações que é sei lá né ó ó nessa parte mesmo prestem bem atenção na perna dele ó claro os caras estão lapidando ainda mas ó presta bem atenção ó lá ó dá uma travadinha ó ao caminhar tá lá deu de novo ó deu tá vendo eu não sei cara a única ressalva assim que eu realmente tenho é da da movimentação do personagem ela já era meio estranhinha no primeiro game mas beleza mano primeiro game né agora o segundo game eu achei que os caras iam mudar isso ia colocar uma movimentação mais fluida do boneco tá ligado mano você vê por exemplo o próprio Hogwarts Legacy você vê a movimentação dos bonecos ah eu entendo que no Hogwarts Legacy eles pecam na expressão dos bonecos parece aquele bonecão de cera tal não sei o que mas na movimentação não peca de jeito nenhum e olha lá olha lá parece que o boneco tá cagado olha aí ó olha lá perna aberta olha lá mano meio que abaixando esquisito não sei mano não sei não sei pode ser chatice minha né pode ser chatice minha e vocês podem falar não tem problema nenhum é a minha opinião né mas do resto eu gostei muito cara eu gostei do moveset novo dele de combate teve um momento aqui cara que na hora que ele tava acho que na hora que ele tava matando matando uns bichinhos cadê 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 não 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 cara aqui ó mano aqui eu achei bem legal a movimentação não é né igual olha aí as movimentações que o boneco utilizava eles não reutilizaram né o moveset do primeiro game e eu achei isso bem legal isso é um ponto muito positivo e eu acho que uma das coisas mais divertidas desse game realmente vai ser aí a questão do combate né vamos ver temos estamos aí há dois meses né praticamente aí do lançamento do jogo a única coisa que me quebrou foi essa movimentação esquisita aí mas já relevei isso no primeiro joguei não vou deixar de jogar e de me divertir no segundo por conta disso aliás é Star Wars né mano se tiver um pixel preto com com outro pixel vermelho do lado você vai falar mano é o Darth Vader com sabre de luz e é lindo e eu vou jogar e eu não tô nem aí é Star Wars quem é fã é fã eu gosto muito com certeza eu vou jogar mas falem aí vocês o que vocês acharam no geral é o primeiro game play que eu vi mesmo uma variedade enorme de inimigos pelo menos nesse mundo né nesse planeta Kobo é provavelmente nos outros planetas vai ter uma diversidade diferente né própria de cada um geralmente Star Wars é assim mas vamos ver né bom comenta aí eu gostei muito né a única ressalva é a movimentação mesmo do caminhar e do correr do boneco meio travadão esquisito perna aberta mas do resto ok comenta aí pessoal beijo sucesso até a próxima tchau tchau tchau